Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer um quadro de coração alado Desse que está super na moda agora usando na decoração Então vem comigo e roda a vinheta Eu sou o Ricardo Santiago Eu trabalho com fotografia de bebês e de recém-nascidos E aqui no meu canal eu dou dicas de decoração, de arte e de fotografia No vídeo de hoje a gente vai fazer um quadro de decoração com aqueles corações alados que você está super usando Pra começar a gente vai utilizar essas formas de chocolate, dessas de plástico Ela custou R$1,50 e a gente vai fazer com massa de papel machê Que eu já ensinei vocês aqui em outro vídeo aqui no canal Gente, a gente passa um pouco de glicerina aqui para que a massa não fique colada na forma Então agora a gente vai pressionar bastante e vamos modelar o nosso coração Gente, já distribuí na forma, agora a gente vai deixar secar Levou dois dias secando e agora a gente vai desenformar Tá vendo? Ainda está um pouco molhado Mas agora já dá pra gente trabalhar Próximo passo Agora vai ser a gente dar um banho de massa corrida Pra poder cobrir essas irregularidades aqui, tá vendo? A gente vai dar um banho de massa corrida E a gente volta Agora nós vamos fazer Pegar a lixa número 120 Pra gente poder lixar A massa corrida já secou Vamos lixar agora delicadamente E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Tudo bem lixadinho já. Agora a gente vai pintar. Para a gente poder terminar de fazer os acabamentos. Agora enquanto seca. A gente vai partir para fazer as asinhas agora. Agora a gente vai pegar. Um pedaço de biscuit. E a gente vai modelar as asinhas de biscuit. Um pedaço de biscuit. Um pedaço de biscuit. Já colei aqui com cola de silicone Aqui a cola ainda estava mole Descascou um pouquinho aqui o coração Mas agora eu vou fazer os retoques enquanto a tinta seca E antes de colocar para secar Um pincel com tinta branca bem seco, tá vendo? Porque aqui como eu modelei as asas e elas tem uns relevos Deixa eu até complementar aqui Ela tem uns relevos A gente não vai pintar completamente A gente só vai fazer umas nuances de branco Desse jeito, tá vendo? Pronto Agora eu vou modelar uma coruinha Para colocar Inclusive, gente, quando vocês colocarem as asas para secar Vocês colocam desse jeito Inclinando ela um pouquinho Vou botar o fuporte da tinta aqui para poder segurar Pronto Agora eu vou modelar uma coroa Que o coração ao lado tem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Próximo passo, eu tinha essa moldura velha aqui em casa e peguei esse retalho para a gente poder forrar essa parte. Eu vou tirar o vidro, vou descartar o vidro. E vou forrar essa parte aqui do madeirite com esse tecido. Tchau. 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 Gente, esse foi o resultado do nosso quadro de coração alado. Eu achei que o resultado ficou bem bacana e se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se não se inscreveu no meu canal ainda, aperta o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo e você vai ser logo informado. Um beijo e até semana que vem. Tchau.